Muito boa noite a todos, querido José Genuíno, que é meu colega, companheiro de tantas jornadas, e querida Andréa Caldas, que é candidata à prefeita de Curitiba. Candidata à prefeita de Curitiba. Olha só que parceria espetacular. E muito boa noite a todos demais. E, sabe, Andréa, o Genuíno é um companheiro excepcional ao longo da minha vida. Ambos fomos eleitos, os primeiros deputados estaduais, e éramos oito, não é? Oito que ficaram cinco. Oito que ficaram cinco, não é? Mas com Irma Passoni, Bete Mendes, José Genuíno, Eduardo Suplicy, e Ayrton Soares, que foi o nosso primeiro líder. Depois o José Genuíno foi nosso líder também. E era José Eudes e Luiz Dulce, exatamente. Éramos os primeiros oito. E, dentre outras grandes aventuras que tivemos juntos, fizemos juntos a campanha da direta já. Estávamos ali no Estádio Municipal do Paquimbu, na Praça Charles Miller, quando 30 mil pessoas compareceram. Vou lembrar um episódio. Nós estávamos até um pouco preocupados. Será que o Fernando Henrique Cardoso vai ser bem tratado? Porque a plateia era mais petista. Mas daí ele foi o primeiro a falar. E estou lembrando disso porque ainda esses dias encontrei o filho, porque o senador Teutônio Vilela, que tinha tanto batalhado em favor... Ele foi visitar os presos políticos, não é? E era um dos grandes campeões da luta pela democratização do país. E ele tinha falecido naquela noite, acho. E, então, o Fernando Henrique começou o pronunciamento prestando uma homenagem. E, claro, que todos nós aplaudimos fortemente ao nosso querido companheiro Teutônio Vilela. E eu poderia contar tantas outras aventuras com o José Genuíno e participações que tivemos juntos e continuaremos juntos para que os princípios constitucionais sejam sempre levados em conta. Eu, porque... Aliás, eu, Plínio Sampaio e José Genuíno, quando chegou em 76, nós três fizemos três debates para ver qual seria o candidato a governador. E eu fizemos em Carapicuíba, Ribeirão Preto, e no centro de convenções, um diálogo com toda a militância do PT, muito animada. Só que daí saiu uma pesquisa da Tapolha, e, como eu saí um pouco melhor, ambos disseram, não, agora você fica o candidato. E daí eu não... O Orestes Coércia ganhou, Antônio Hermílio, Paulo Maluf, eu fiquei em quarto com 10% aproximadamente, mas fizemos a campanha, mais uma dessas, fizemos a campanha juntos, percorrendo o Estado e tudo. Então, são tantas coisas que estivemos juntos e continuamos juntos com muitas outras coisas para alcançarmos e construirmos um Brasil justo, solidário e fraterno, como os que estamos todos presentes aqui, com esse sorriso nos lábios. e, então, me desculpe que eu tenho um compromisso marcado antecipadamente, exatamente com a Mônica Dallari, cujo pai, professor Dalmo, tanto colaborou para... Inclusive, abriu uma sala lá no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, para que os movimentos sociais apresentassem propostas à Constituição. Então, esse constituinte aqui foi algo de extraordinário valor para todos nós, brasileiros e brasileiras. Parabéns a vocês. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Um abraço para Mônica. Obrigado.